E você está em busca de oportunidades de emprego sempre aqui conosco no Jornal do Meio Dia, Multicanal Atacado, oferecendo inúmeras vagas, gente, são muitas oportunidades, motorista, entregador, supervisor de vendas, promotor de vendas, olha, salário mais benefícios, o WhatsApp aí na tela para você. Tem outras vagas também, prefixo 6237731042, e-mail seleção, sentiu sem acento, arroba multicanalatacado.com.br, tem mais sim, na Brava Moto, oferecendo oportunidades para motorista, entregador e estagiário em administração, salário mais benefícios, e aí já manda o seu currículo logo, não perca tempo não, seleção sem acento, sentiu, arroba grupoventura.com.br.